I came to realize that I was not dangerous after all. I shall never forget the day, after about 18 months, when, for the first time, a small group allowed me to approach and be near them. Finally, I had been accepted. I think it was one of the proudest and most exciting moments of my whole life. Os chimpanzés são tão diferentes uns dos outros quanto os seres humanos, e Jane deu-lhes nomes assim que conseguiu identificá-los. Old Flo, de nariz largo e orelhas irregulares, é a matriarca da família mais conhecida de Jane. Com sete semanas, o jovem Flint ainda depende totalmente de Flo. Fagan, filho adolescente de Flo, brinca com sua jovem irmã Fifi. Mesmo Faden, que já é adulto, geralmente permanece com a família. Desde o nascimento de Flint, sua irmã Fifi é fascinada pelo bebê. Várias vezes ela tenta tocá-lo e cuidar dele. Os chimpanzés mais velhos, menos interessados em bebês, costumam ignorar Flint. Mas Fifi é persistente e tenta realmente tirar o bebê de Flo. Embora protegendo seu recém-nascido, Flo nunca é rude com Fifi. Quando perde a paciência, simplesmente se retira, deixando Fifi bastante desapontada. A chegada de outro grupo é anunciada por um coro de machos. Os machos adultos dominam a sociedade dos chimpanzés e se preocupam muito com sua posição na hierarquia. Em um esforço para melhorar sua posição, o macho faz uma careta assustadora. Com o apelo beriçado e vegetação ao redor, o macho parece maior e mais assustador do que realmente é. Com a intenção de intimidar os rivais, isso normalmente não passa de um grande blefe. Um jovem macho tem a mesma ideia, mas não ainda a coordenação. Depois de demonstrações de agressividade, o chimpanzé-chefe costuma tranquilizar os que foram amedrontados ou feridos, dissipando a tensão e restaurando a harmonia. O macho atinge o topo da hierarquia mais por sua inteligência do que por sua força. Mike descobriu que rolar uma lata vazia de querosene do acampamento de Jane fazia um terrível ruído. No início, um dos machos de posição mais baixa, hoje Mike é o número um. Perto de onde estiverem se alimentando quando anoitecer, os chimpanzés constroem ninhos para passar a noite 30 a 40 pés acima do solo, na copa das árvores. Depois de escolher uma licença adequada como uma forquilha horizontal, o chimpanzé leva apenas 3 a 5 minutos para ver gargalhos e brotos e criar uma confortável cama acolchoada. A rotina diária de Jane está agora adequada ao ritmo dos chimpanzés. Quando se aniam próximo ao pico, ela normalmente dorme lá para estar com eles aos primeiros raios do amanhecer. There's a special fascination about the sudden nightfall in the forest, when the sounds of the day give place to the more mysterious sounds and rustles of the night. I always enjoyed these nights on the peak. I felt part of the mountain world around me, completely alone, completely at peace. Distante há muito tempo dos confortos humanos, Jane descobre cada vez mais prazeres em seu mundo selvagem. Mas, como logo percebeu, os confortos humanos eram atraentes para alguns. Um chimpanzé entrou no acampamento e descobriu a tenda de suprimentos onde havia bananas. Como ele já havia estado no acampamento quando Jane estava na floresta, ela tinha um sinal combinado para chamá-la de volta. A ousadia de David foi um ponto decisivo na vida de Jane. Após vários meses procurando por eles, os chimpanzés, chefiados por David, agora vinham até ela. Gradualmente foram perdendo o medo e aceitando com confiança sua oferta de amizade. Jane acreditava que se conseguisse levar os chimpanzés periodicamente até o acampamento, suas observações seriam bem mais consistentes do que através de encontros casuais na floresta. As bananas deram-lhe a solução. O esquema tinha suas falhas e os babuínos locais logo o provaram. David Greybeard sempre corria para seu amigo, o mais forte, Golias, em busca de proteção. Golias, Golias, vinha em defesa de David. Mas os babuínos sabiam qual o chimpanzé que era medroso e sempre atacavam David. David, Golias! David, Golias! David, Golias! David, Golias! David, Golias! David, Golias! Ela era bem mais fácil para Jane seguir os chimpanzés na floresta. Ela conseguiu acompanhar e documentar detalhadamente o desenvolvimento de Flint, filho de Flo. Aos seis meses, Flint está aprendendo a andar nas costas de sua mãe. Mas às vezes ele não consegue. Com aproximadamente a mesma idade, ele ameaça seus primeiros passos. Quando tropeça e chora, Flo corre rapidamente em seu socorro. Flo é uma mãe particularmente afetuosa, tolerante e brincalhona. E como grande parte do comportamento maternal é transmitido, ela é um modelo para sua filha Fifi. A medida que Flint cresce, Flo permite que Fifi cuide dele por curtos períodos. Tais experiências são um importante treinamento para o futuro, quando as jovens fêmeas tiverem seus próprios filhos. Quando Flo começa a carregar Flint em suas costas, Fifi tenta imitá-la. Embora sem sucesso, sua tentativa é um importante marco em seu aprendizado. Mandy é uma fêmea jovem que acabou de ter seu primeiro bebê. Fifi ainda não viu o bebê e está curiosa.